Pela palavra, o vereador Silviano Campos. Senhor presidente, colega vereadora, colega vereadora, imprensa, por presença eventual dessa casa. Meus amigos, colega vereadora, primeiramente, eu quero dizer para vocês, a vocês deitar na cama de vocês, que façam as orações, agradeçam a Deus, não fiquem nervosos, gente, não fiquem nervosos, a vida é passageira, e a coisa política é muito pior ainda. Agora eu fico olhando tudo esse problema que está falando aí sobre... Primeiramente, também eu quero parabenizar o prefeito Tico Bala e o Adriano Martins, secretário da Saúde. Que coisa bonita, doutor Marcelo, coisa bonita, doutor Alcides. A gente percebe que a saúde começa do jeito que começou hoje, eu estou muito animado que a saúde do Tumbeira vai melhorar, e muito. Não só o prefeito como secretário querendo, a equipe de pessoas que faz parte da saúde, estava numa animação, numa alegria, que dá inveja. Agora eu quero dizer para vocês, meus colegas vereadores, o problema dos projetos que criticou aí, ah, se nós for pensar aí para cima. Esses dias agora o Congresso Nacional, o Duarte Cunha apresentou um projetinho lá, que as esposas dos deputados tinham direito nos aviões também. Foi um pivô no Brasil inteiro, no outro dia retirou, acabou. Esse nosso aqui é cafezinho pequeno. Agora a Câmara, gente, a Câmara de Vereador em Tumbihara, meu presidente, ela é vergonhosa. Ela é vergonhosa. Uma população de 100 mil habitantes não pode ter uma Câmara dessa mais, não. Rio Verde tem um automóvel para cada vereador. Não quero falar em Jatai, senão fica falando que o meu neto é de lá. Jatai tem quatro automóveis, gente. O vereador nenhum guia, nenhum guia eles. Então os meus têm que fazer tudo. É uma coisa importante. Os gabinetes, todos têm um gabinete. Eu, o Flauzinim, esteve lá em Morrinhos. Todos os gabinetes mais bem arrumadinhos. Toda cidade tem. O que tem que acontecer, eu não sei se eu vou dar conta de esperar. E Tumbihara tem que construir uma Câmara de Vereador. Não aqui. Aqui está super barrado, aqui acabou, está interando 50 anos. Aqui não tem jeito mais. Tem que fazer uma coisa que nem o Bengala explicou. Construir uma Câmara com gabinete e com toda a estrutura. Não existe uma Câmara de Vereador sem gabinete e ter assessor. Nós temos que ter amparo para ter assessor. Mas aqui, eu já falei para o presidente, aqui é jogar dinheiro para cima. Essa é a minha opinião. E vamos ter mais paz entre nós, gente. A vida é boa demais. É só saber viver ela. Deixa de nervosismo. Nervosismo. Nervosismo não leva ninguém para frente, viu? É só isso. Já visto mais desse tratado, é caso encerrado. Convido todos para amanhã o regimento inteiro. Não, 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 não.